Música Mano, eu tô com muita fome, muita, 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 eu tô tipo, sabe que você tá fraco já? Tô ligado Eu tô desse jeito já, bom Eu tô ouvindo funk agora Eu sei, ah, merda Deixa eu te falar de onde tá vindo esse funk, né Mano, tô morrendo Eu tô morrendo de fome, pedi uns pastelzinhos ali, Gui, você não pode comer, né, nem coxinha do madeiro Eu já falei pra você que eu comi hoje, então não tem problema Pega, Gui, Gui Hoje eu tô cagado Nino, se você estiver assistindo esse vídeo aí, lembre-se das frases do Gui Não, quando eu decido que eu vou botar na minha cabeça que eu vou fazer, faço Não, mãe, eu não decidi hoje Hoje você não tá decidindo Amanhã eu decidi de novo Meu Deus, Gui, eu já falei que aqui é foda É a correria, dá muita fome Não, é que hoje foi foda Eu perdi muito cedo, eu tava pro Paulinho, velho Eu não conseguia ficar 30 segundos deitado, dormi sozinho Aí eu acordava em 30 segundos de novo Eu dormi umas 5 vezes lá na sala hoje Lembra da pimentinha que você lambeu? Aham Hoje eu vou pagar seu lanche Uh, 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 uh Eu comi, lambeio até uns beijinhos Tô com fome, meu Deus Eu também Você não tem dinheiro não, Gustavo? Pode comprar uma coca pra nada ali? Uma coca, um bagulho Zero, né, pai? Será que tem dinheiro lá? Na onde? Naquela barraquinha, lá na frente? Deve ter, deve ter Na frente da porta do shopping Vem Vem de coca, um monte de coisa Nossa, mano, eu tô morto Eu, então Sabe, eu acordei muito cedo pra regular meu horário Acordou 10 Eu acordei 10, mas fui dormir às 6 Ah, mas você é louco, meu Dudu Eu não tô conseguindo, tava... Tô trocado? 10 horas da noite você tá dormindo hoje Será? Eu sou muito louco, mano De nada, assim, ó Tô morrendo de sono agora Vai dando de noite, assim, lá pra umas 8 Eu tô morrendo de sono Daí eu falo, eu não vou dormir Porque se eu dormir 8 horas, eu vou acordar de madrugada Aí dá 11 horas, eu só não vou embora Eu vou dormir 6 horas Nossa, eu não sei o que acontece Você acha que faz bem isso aí, né? Eu não controlo? Vai ter que controlar Eu vou beber um remedinho pra dormir Aí, ó Melatonina Então, toma, então Vai dormir igual um bebê Aí amanhã... Você também precisa dormir, tá? Eu vou dormir hoje Você não tá dormindo direito também Que horas você vai dormir ontem? Doze e meia, porém Doze e meia, que horas você acordou? Sete horas Você dormiu 5 horas, tá igual eu Tá vendo? Falando de mim, mas tá igual Não, não pode, gente Tem que parar com isso Por isso que eu não posso comer concha Nossa, eu também tô derrubado Tudo deu um bato Tá lá, ela chegando, ó Mais um dia, mais uma luta pro Guilherme Não é luta nada, né? Eu já me... Já aceitou, já entrou Bandeira branca Eu já falei pra ele Ou ele me leva pro fitness É muito fraco Ô, você pegou quantos burgão? O quê? Você pegou quantos burguer? Era pra pegar 4 Mas ela só bateu 1 Você tá de sacanagem? Juro pra você Juro pra você Eu tô tão morto que eu pedi pro Paulinho ligar Nem isso, Paulinho, pai Ah, tá de brincadeira, né? Paulinho Tá de brincadeira, né? Tem que ficar com fome com o do Paulo Eu vi mesmo aqui Você vai ficar com fome com isso tudo aqui? Não, mas os meninos, né? Você também Ó, hoje eu comprei diferente aqui Olha, eu nunca comi um burguer de Almadena Ó, comprei pastelzinho É bom isso aqui? Hum, proba Não, não, não Prova Hum Hum Bom isso Hum, não quer chupinho não? Pediu, Paulinho? Quero Pede o burguão pros caras lá Vai lá pedir? Liga lá, ligue Pera, eu vou lá pedir já Hum Hum Vai ficar esperando lá, né? Não sei o que você vai ver lá, hein? Eu nunca peguei no verão passado E tem um contatinho lá no Madeira? Mary Jane Ah, é? Tem Mary Jane? Hum Olha o seu terror aqui, ó Mais notícias, Gustavo O que? Pedi pro Paulinho buscar 4 burguão pra Marília Porque só um Vem com o Paulinho Só trouxe um? Uhum Brincadeira o Paulinho, cara Hamburgão Que triste Ó, tem coxinha, come devagar, hein? Eu também tomo triste, não tinha gelo Come devagar, não tem problema, não Essa aerofolia aqui, ó Deixa tudo aqui Qual que é o barro? Vamos, pastel, pastel Ô, Paulinho Traz bastante ketchup Obrigado, Paulinho Hum, já vai ter acabado aqui Ah, mãe, vai dar um burguão Vai dar espaço pra um burguão Olha lá, olha lá Gustavo não precisa colocar tudo na boca, não, pô Gustavo, vai com calma Tá, vai dar espaço pra um burguão Só um, cara Hum, não é bom? Tá tanto Coxinha melhor ainda É? Coxinha dá pra colocar a gente aí na boca Tá tentando morder ele pra assim agora Foi, hein? Esse burguão aqui é sensacional Não sei o que é melhor Se é a maionese ou se é a carne É? Eu comi cada vez que você veio No início do ano Bom demais Já era bom, hein? Quando eu comi Paulinho, chegou? Chegou Acabou o pastel Coitado do Paulinho É, acabou tudo, foi tudo, né? Mas ele pegou um burguão pra ele também Tanto tá de boa Era pra gente ser assim também, né? É Eu sou pequenininho, mas é o combatante Acertou agora essa vez? Agora tá aqui Tá com cara de cansado, meu amigo? Quê? Não, tá não Sabe beijar na boca, né? Ah, não tá doido É sorrisinho aqui É sorrisinho aqui É sorrisinho aqui É sorrisinho aqui E esse sorrisinho aí E esse sorrisinho aí, Paulinho Ele foi meio triste, agora voltou toda a hora É, viu? Pô, alguém falou que nunca comeu O burguão do madeiro? É Qual que é qual? Tudo é tudo? Tudo é tudo, é tudo igual Pode? Vontade, sirva-se Gustavo, ó Devagar, ó, já pegou o lanche? Não vou deixar Não vou deixar que você comeu rápido Olha aqui Todo mundo vai começar a comer depois Ou você come devagarzinho Tá bom Ou você vai deixar que você comeu por último Ai, que delícia Come normal, saboreia Aí, ó Mastiga aí, mastiga bem Nossa, não abusou Não precisa morder um pedaço grande, Gustavo Não é sempre que precisa Bom, né, Mog? Brabo, né? Não, moço Bom, moleque, pode comer Agora estamos aqui, ó Indo embora Na verdade, estou indo levar o Gui antes Para casa, porque ele veio sem carro E hoje eu tenho uma boa notícia para vocês Mas eu vou falar mais quando eu chegar em casa mesmo Porque eu estou aqui acabado Dormi pouco E ainda por cima, comi Então eu estou morrendo de sono Estou, tipo, morrendo Estou indo para lá agora Gustavinho? Hum? Aprovado, Burgão? Bom, viu? Herboso demais Está maionese, não está não, Edu Tem espaço para a galera aqui? Tem espaço para mais um? Tem Tem? Tem Porque eu guardo e como depois É isso Eu não Eu vou dormir, gente Dormido? Você dorme cedo? Não vai dormir não, Edu Vai mesmo Vai dormir tarde hoje Você vai acordar de madrugada E você vai dormir oito horas da manhã É verdade Você não pode dormir agora Vai amanhã e acorda três horas É uma tristeza, isso Não consigo controlar meu corpo Aí vai vir o pessoal no comentário Ah, mas também comendo tudo errado Assim, todos os dias Não tem nada a ver, pô Comer errado com dormir não É porque eu acordo e tarde mesmo É inevitável Tem que começar a acordar cedo E academia amanhã, Edu? Tem que começar a dormir mais Tipo, até tarde Alguém tem como montar o Gui nessa parte aí? Não, academia Eu vou, estou zoando, estou zoando Academia, eu vou começar amanhã mesmo É inevitável Já paguei até Não tem nem como Pagou? Já pagou? Paguei sim Paguei E o Gui falou que vai comigo Afundei aqui Ó, a Londrinazinha estava pagando Daquele jeito Vou entrar na Avenida agora Vou ligar o turbão aqui do carro Olha aquele ciclista ali Parece que ele está sem shorts Ah, eu vi Parece mesmo Vou entrar na Avenidas Apertou o botão? Não, só o ciclista ali Tá pelado, hein? Vou deixar ele passar Vai, passa Isso aí, Eduardinho Nossa, agora eu gostei, hein, velho Estou com pressa, né? Oh, meu Deus O cabelo é que eu não sou Do meu chão Cheguemos Foi Eu não costumo correr, gente Eu costumo sair de perto dos carros E funciona, mano Funciona Funciona bem Não, não, não Não tem como Já falei pra vocês Eu tenho um carro rápido Pra sair de perto dos caras Porque se você estiver perto dos outros Os outros batem em você Se você estiver longe Não tem como o cara te bater E os bichos aqui são barbeirinhos, Edu E os caras que é barbeiro aqui em Londrina, moleque Não sei na cidade de vocês aí Mas aqui os caras comem faixa Invade faixa Entra na sua frente O bagulho é louco aqui mesmo, tá ligado? Imagina o pessoal daqui, Edu Dirigindo lá em Nova York Ou em São Paulo Moleque, os caras Os caras são sugados Sugados O cara todo joga Quer ver, ó Abre o caminho, amigo Obrigado Olha lá Olha o desespero Chega com o farolzão aqui atrás, moleque Todo mundo abre, ó O bagulho é louco Abriu um Próximo Vamos abrir o próximo Vai atrás do pole position, Edu Vamos ficar no primeiro lugar O farolzão bateu aqui, ó Já tô olhando pro lado, já Vai jogar Pressionou, pressionou Ó, já entrou Quer passar o caminhão Quer passar o caminhão Já é, né Entrada do Nipo Mas vai no guia Ou não vai lá em cima, né Vou deixar ele em casa O da frente dele Saiu o primeiro E ele não sai lá É, gol bom Tá teimando A gente pode entrar aqui mesmo, né Fui Chegamos Ali o lugar do Paulinho, aqui, ó Reposto Reposto É, né Vem de tonto ainda Vem aqui direto Ali é onde que ele vai Vem aqui direto Ali é onde ele vai pra esvaziar o tanque Eu te mostro todo o meu extrato bancário Você achar uma vez Você paga no dinheiro, Paulinho O quê? Você paga no dinheiro Eu nunca fui, mano Nunca fui Tá entregue Beijo Com Deus, gente Dorme, dorme O que você tá aí, mano? Até parece que não te conhece O quê? Pior que tá entregue, meu Um pacotinho pequeno Entra pela casa e corre Entra pela casa e corre Que é mais rápido Pera aí Ih Fecharam aí, hein Acho que não tem ninguém Voltei o pacote Tem ninguém? Não Tem sim Posso ir embora, então? Pode Tchau Valeu, Gui Falou, Gui Falou Eu vim aqui só pra finalizar E dar uma notícia pra vocês Que vocês vão curtir pra caramba Que minha irmã Que falou, não fui nem eu, tá ligado? Eu perguntei pra minha irmã do Tusk Se ela podia trazer o Tusk aqui pra gravar Porque vocês queriam que eu gravasse com o Tusk E ela me mandou um áudio Olha o áudio que ela me mandou Vou botar aqui, ó Pra vocês ouvirem Claro que eu levo O dia que você quiser É só avisar que eu levo ele aí Pra você ver Ele teve um filhotinho E eu fiquei com uma Fiquei com uma fêmea Que se chama Luna Ela tem mais ou menos seis meses Tá grande, igual ele Tem um olho azulzinho Ai, muito parecida com ele Pelo que parece Minha irmã ainda tá com o filhotinho do Tusk O nome dela é Luna Como vocês ouviram falar E basicamente a Luna É igualzinho o Tusk Então eu vou conseguir trazer aqui Pra vocês verem o Tusk Pra ver como que ele tá Pra ver se ele tá grande e tal Como que ele tá, né? E ainda vou conseguir trazer a Luna Que é a filhotinha dele Então, mano Como vocês pediram Vou trazer o Tusk aí pra vocês verem Pra matar a saudade Vou trazer a Luna E ainda vou levar a Luna Lá em casa pro pessoal ver Pra ver qual que vai ser a reação Do Aruan Do Portuga De todos os meninos aí Vendo a filhotinha do Tusk Mano, que top É isso então, gente Quem gostou do vídeo Quem gostou da novidade Deixa o like aí pra mim Vamos fazer assim Vamos bater 70 mil likes Pra gente trazer o Tusk Essa semana ainda Fechou? Vou colocar com ela Vou botar um banhozinho nele Pra ele ficar bonito e tal Vou cortar os pelinhos Porque como tá na época de calor Provavelmente tá caindo por ele Igual antes Lembra aí Vamos trazer o Tusk aí pra gente Fechou? Tô indo embora então Beijão pra vocês Obrigadão Tô muito por ter agora É nóis Fui! Tchau! 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 Obrigado.